Boa tarde, então está começando um primeiro na fita aqui na Free Speech Rádio, esse novo programa que vai falar sobre o mundo da música, trazendo novidades, entrevistas sobre música e vários sons diferentes que todo o pessoal gosta de escutar. E eu sou o Gabriel Pisaia, vou estar na apresentação hoje junto comigo, meu colega Gabriel Marramarco. E aí, tudo certo, pessoal? Então, quem quiser participar pelo Twitter, free speech, arroba free speech rádio, pelo Facebook, barra free speech, pelo Instagram, arroba free speech, ou pelo e-mail, rádio, arroba free speech.com.br. É isso aí. É isso aí, e o Na Fita é o primeiro programa multimídia da Free Speech. Você primeiro escuta aqui na Free Speech Rádio, todas as sextas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. E quando o programa acabar, vai ter um vídeo disponível lá na Free Speech TV, com o resumo do nosso programa. E também tem o podcast do programa completo. Tudo isso você confere lá no free speech.com.br. É isso aí. No programa de hoje, a gente vai começar falando de dois trios britânicos, a banda Churches e a banda London Grammar. Os dois grupos são formados por uma mulher nos vocais e dois caras nos instrumentos. E os dois grupos têm um som com elementos eletrônicos, que também misturam um pop alternativo. Churches, então, é formada por Lauren Mayberry, vocalista da maioria das músicas, Iain Cook e Martin Doherty. O trio se juntou em Glasgow, na Escócia, no ano de 2011, quando Lauren e Iain fizeram uma colaboração para algum outro projeto. E a parceria deu tão certo, que eles resolveram formar uma banda, junto com Martin, então, que era amigo do Cook. Então, logo em 2012, a banda começou a chamar a atenção dos críticos depois de lançar o single The Mother We Share, e fez aparições em sites como The Guardian, The Huffington Post e a BBC. Em janeiro de 2013, a banda assinou o contrato com a Glass Note Records e logo em seguida lançou seu primeiro EP, chamado Recover. Em julho de 2013, o trio lançou outro single, chamado Gun. Já em setembro, eles lançaram seu álbum de estreia, chamado The Bones of What You Believe, pela gravadora Virgin Records. Vale a pena, então, conferir, principalmente, as outras músicas de Churches, que inovam o estilo pop eletrônico e está cada vez mais dominando o cenário da música internacional. Isso aí, vamos conferir agora a banda London Grammar, começando com o seu single de maior sucesso, que chegou aos top 20 das paradas britânicas, a música chamada Strong. E o trio é formado pela cantora e escritora Hannah Wright e por Don Rothman e Dominic Dot Major. Os três se conheceram na Universidade de Northingham em 2009, e no fim de 2011, o trio se mudou de volta para a capital inglesa, e nos meses seguintes trabalharam em gravações iniciais de suas músicas e passaram por diferentes agentes. Na lista dos melhores álbuns do ano da Billboard, o disco chegou na posição 91. O grupo segue fazendo turnês pelo mundo todo e está selecionado para os principais festivais da Europa e dos Estados Unidos. O estilo de London Grammar é bem marcante, com ritmos normalmente lentos e que combinam com os vocais da Wright. E ainda eles dão um toque de música eletrônica, que gera um efeito quase sobrenatural ao som da banda. Então, nesse primeiro Na Fita, nada mais justo que trazer alguém da casa para a gente entrevistar. Então a gente está aqui com o Leonardo Lucena, que trabalha na Agência Experimental de Comunicação, também trabalha como ilustrador, toca na Descartes e na Catavento e está sempre envolvido com o selo Honey Bomb Records. Então, Leonardo, boa noite, aliás. E aí, Marra, tudo bem? Qual que tu acha que é a maior dificuldade de trabalhar com a individualidade de cada banda? Na real, cara, eu enxergo mais como... Eu vejo que seria talvez mais complicado se não fossem dois estilos bem diferentes, porque aí acaba que um meio que complementa o outro, sabe? Depois que a gente começou a ensaiar direto com as duas bandas, eu vi muita coisa que eu descobri ensaiando com uma e tocando na outra, sabe? Então, rola uma... Elas meio que se complementam, assim, e acaba somando bem legal. Então, quais dos Karts? Tu já lançou o Steve Júlio em 2012 e com a Catavento em janeiro desse ano, tu lançou o Last Youth Against The Rush, que é a gurizada. Essa correria de estúdio, como é que é? Cara, foi trimassa, assim, foi muito parecido mesmo os dois processos. A gente primeiro captou a bateria num lugar abertão, assim, depois o baixo, a guitarra, as vozes, e... Foi legal, velho. Foi curioso porque nos dois casos teve um membro da banda que foi viajar e isso aí acabou atrasando os dois discos, assim, a galera ficava meio ansiosa, assim, perguntando e a gente não sabia certo quando ia lançar. No fim, nos dois casos acabou saindo depois que a galera voltou e tal. Mas deu tudo certo, foi massa. Então, Leo, a gente tava falando antes, como é que tu faz, como é que tu arruma o tempo, como é que tu organiza o teu tempo pra estudar, trabalhar na agência, na área de PP, fazer ilustração e tocar em duas bandas, e fazer shows, né? Como é que tu administras esse tempo a meio que... Na verdade, assim, o cara vai um dia após o outro, né? Não sei, o cara vai se organizando, velho. E vai rolando, porque são todas as coisas que eu tenho como prioridade, assim, então eu não tenho como largar nada, assim, né? Eu adapto o resto da minha vida pra isso, sabe? Então, eu não sei, mas é tudo muito gratificante, velho. Vale muito a pena, assim, nem que o cara durma umas horas a menos. Qual foi a coisa mais estranha que aconteceu contigo no show ou que tu for e eu que tu tocou? Meu, não era um... Não sei se é uma coisa estranha, assim, mas era muito específico. Esse ano a gente foi no Festival Psicodália, no Carnaval, eu e o pessoal da Band, e tal, uma galera. E lá tinha um carinha, velho, que tocava triângulo, com uns três triângulos ao mesmo tempo, assim. Daí ele ficava... E era muito engraçado aquilo lá, velho. E todo show do festival, qualquer show, não importa onde tu estivesse, ele tava lá atrás com aqueles triangulinhos, assim. E teve uma noite que a gente saiu atrás dele dançando junto, assim. Quere aí, quere aí, quere aí, quere aí. E foi muito arreado, velho. Um monte de gente começou a dançar junto. Foi muito massa, foi engraçado. Cleo, o que que tu costuma, assim, ouvir no dia a dia? O que que tu curte de música? E tu usa isso de alguma forma pra influenciar quando tu escreve essas próprias músicas? Tá sempre mudando, assim, sabe? Eu sempre procuro conhecer coisa nova, assim. Tô sempre aberto pra o que a galera tá mostrando e tal. Mas ultimamente tenho ouvido mais uns rockzinhos psicodélicos, assim, anos 60, anos 70, mas não com essa referência, não necessariamente dessa época. Pra finalizar, tem alguma música que tu escreveu que tem alguma história interessante aqui que tu possa contar pra gente? Tem. Tem uma das novas da Cata Vento, que se chama Frog and Gone. E ela conta a história de um sapinho que a gente viu atropelado um tempo atrás. O sapo tava completamente inteiro, velho. Só com todas as tripas pra fora, assim. E aí a gente ficou imaginando como deve ter sido esse dia dele, né? Porque tava chovendo bastante, então na verdade é um dia perfeito pra um sapo, né? Então a gente imaginou que ele teve um dia super feliz e chega no final do dia atropelado com todos os órgãos pra fora, assim, completamente inteiro. Então essa é uma música nova que vai sair no disco novo da Cata Vento, e se chama Frog and Gone. Em breve a galera vai poder escutar e conferir a história direitinho. É isso aí, então. Esse foi o nosso primeiro na fita aqui na Free Speech Rádio. Você pode participar do nosso programa, mandar sugestão pra um próximo na fita através do facebook.com.br free speech, no twitter, arroba free speech rádio, ou pelo nosso e-mail, radio arroba free speech.com.br. Eu sou o Gabriel Pissai, então muito obrigado ao nosso entrevistado da semana, Leonardo Lucena. Valeu, aí. Gabi, aquele abraço pra galera. Valeu todo mundo. Paz. Então, namastê, people. See you next week. E é isso aí. Mahalo. Então, é isso aí. Até sexta-feira que vem, às seis horas da tarde, com o próximo na fita. E é isso aí. Oh. A CIDADE NO BRASIL